Oi oi galerinha, esse é um tutorial rápido, é pra mostrar como é que usa o Reflocopter, facilita muito, vamos lá, isso aqui é a tela do post do blog, tá, e aqui tá o formulário do Reflocopter, aqui ficam os dias que você tem pra participar do sorteio, esse 25.13, aqui aparece o número de pessoas que estão participando, e esse mais 55 aqui, a pontuação que você pode ganhar, é fazendo as determinadas tarefas que tem no formulário que a gente vai ver aqui a pouco, pra participar é muito simples, ou você pode usar o seu e-mail, clicando aqui, e é só basta digitar o seu nome, embaixo do seu e-mail, depois aperta em login, nesse botãozinho verde, aí aperta nele, agora tem que lembrar o nome de usuário, que você escolheu, recomendo colocar o seu nome mesmo, ou você pode rodar com o facebook, apertando aqui, nesse botãozinho azul, e rodar direto, super rápido também, pronto, essa tela aqui é a tela principal, com as entires, que são as tarefas que vocês terão que fazer pra conseguir, ponto, essa daqui de seguir o blog, que tem o mais 10 e do it, é a principal obrigatória que todos tem que fazer pra poder participar do sorteio, daí é muito simples, é só clicar nela, e vai abrir essa janelinha, é, pedindo pra colocar o seu username, que você segue o blog, essas outras aqui, são as opcionais, que te dão mais pontos, e mais chances de ganhar, é muito simples também, essa aqui é pra seguir o blog no twitter, basta clicar aqui, em do it, e embaixo, você coloca o seu username do twitter, pra saber quem tá participando, a mesma coisa, vale pra seguir a editora martin clarius, no twitter, só não seguir aqui, porque eu já sigo eles, a outra opção que tem pra ganhar pontos, é, dar like na, na página do blog, no facebook, vale 10 pontos, e também é rápido, a última opção que tem, é a que mais vale ponto, é, essa aqui, comente no post, e ponha seu nome de usuário que usou pra comentar na caixinha abaixo, daí, tipo, você comenta, no post, normal, pelos discos, conecta pelo twitter, facebook, e tal, e depois, você pega esse link aqui, esse linkzinho aqui, ó, do, tá vendo que tem um, que marca o tempo, que você comentou, do lado do moderato, pronto, aqui, ó, link de comente, daí, você pega esse link, depois de copiado, você volta na caixinha, e cola, seu comentário aqui, daí, aperta o link, muito simples, muito fácil, não tem o que fazer, o sorteio é baseado, no, nos pontos que você vai fazendo, quanto mais pontos, mais chances de ganhar, lembrando que, só vale uma participação, e não você vai ser desclassificado, mas você pode, divulgar pra galera, ó, então é isso, valeu, até mais, falei lindo de tudo, tchau!